Para o São Paulo faltou no fim de semana confiança, você acha que foi isso que faltou para o Palmeiras na partida de hoje? Para nós não faltou confiança não, para nós faltou só efetividade, eu acho que a gente não fez uma partida boa, não foi o que a gente esperava, a gente não conseguiu criar o que geralmente a gente cria e nas chances que a gente teve a gente não conseguiu também ter eficiência para colocar a bola na rede, eu acho que foi só isso e paciência, cabeça no próximo jogo. Você sentiu mais dificuldade para interagir com o Danilo, com o Scarpa, com os jogadores de ataque do Palmeiras? Estava mais difícil encontrar esses jogadores como vocês geralmente se encontram com muita facilidade em campo? Eu acho que mais devido à marcação do São Paulo, acho que eles fizeram uma marcação hoje individual, cada jogador marcando um atleta, isso acaba às vezes atrapalhando um pouco o nosso jogo, mas como eu falei, a gente sofreu mais por conta da gente do que realmente por méritos do São Paulo, a gente teve algumas boas chances mesmo com a marcação forte deles e infelizmente hoje, como eu falei, não foi uma grande partida nossa, a gente ficou devendo, não criou como a gente cria, não finalizou como a gente realmente finaliza geralmente e paciência agora trabalhar no próximo jogo contra o Havaí, que a gente tem umas semanas decisivas pela frente. Zé, com relação ao Abel Ferreira, ele já testou negativo para a Covid-19, ele poderia circular para qualquer lugar do país, mas pelo protocolo da CBF, hoje ele precisou novamente ficar de fora. Atrapalhou também nessa preparação de vocês não ter a presença do Abel, mesmo sabendo que ele já está recuperado da doença? Não, isso aí faz parte, tem que seguir o protocolo da CBF, a gente não tem controle disso e a nossa equipe tem os auxiliares, o João que comanda quando o Abel está ausente, então ele conhece muito bem cada jogador, cada atleta, e eles se comunicam muito, até mesmo quando o Abel está de fora, então é claro que faz falta o Abel, mas quem estava ali no banco hoje com certeza dá conta do recado e não foi por isso que a gente perdeu hoje. Zé, rapidinho, a impressão que deu, até perguntei para o João, é que na verdade você ficou fora do jogo segunda-feira, então sua última partida foi na quinta e você depois de uma semana veio jogar. Você estava 100%, estava com o tanque cheio e os demais parece que estavam com o tanque um pouquinho mais vazio. Você sentiu isso também, Zé? Eu acho que alguns atletas vêm na sequência muito forte, muito grande de jogos, jogos importantes, jogos decisivos, e é claro que em um momento ou outro, em algum jogo ou outro, alguns atletas vão sentir, é normal isso. Não tem um atleta que joga todo jogo 100%, 100% de gás todo jogo. Eu estava me sentindo bem realmente porque fiquei fora do último jogo, então eu estava mais tranquilo, estava com gás, estava bem preparado, assim como todos os nossos atletas. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.